Sou da cultura de rua, sou underground Porque a pista sempre foi o meu playground Tu foi criado a leite nenhum e sustagem Jamais era suportar o peso da minha bagagem O bagulho é sinistro, se liga eu não me emite Tá aqui o mamute e eu sou o Cid Meu amigo tá bolado, se liga eu não é deboche Você é o mamute, mas você não come nozes O bagulho é sinistro, aqui eu tô bolado Com a camisa do Manchester, achando que é Cristiano Ronaldo O bagulho é sinistro, se liga eu não me falar Eu vou emitir essa três vezes e eu vou ter que representar Chega aí, Atom, aqui não é deboche Aqui o meu parceiro mal, Pela Dorote O bagulho é sinistro, eu vou falar de novo A tua namorada vai devolver a camisa do seu avô Se liga aqui agora que eu rimo igual o cocô Se liga aqui agora eu vou falar A tua vem agora com a bermuda igual um pano de sofá Direito de resposta inicial, 35 segundos Pela Dorote, olha essa porra de Pela Dorote Fora o cinco agora, fora o cinco Ó, tá tranquilão Cê tá ligado, GTQ, eu mando um papo de cria Você é o Felipe Rete, só com quadro e orexia Você é feio pra caralho Cê tá ligado, Atom, chega aí, causa seu azaralho Moleque, olha só, cê tá ligado, tá sem sorte Tatuando o MacTube, mas seu destino é a morte Eu vou chegar, fala a boca, tira a mão Deixa eu fazer a porra da minha improvisação Cê tá ligado, eu vou chegando tipo assim Cê tá ligado, Atom, bora, causa a porra do seu fim Moleque, agora hoje não dá pra você Tá tô estrela na cara, você deve ser o MC Agora eu vou chegando, boladão Fazendo assim, você é uma binta arrombada, meu irmão Cê tá ligado, você não tem um talento Cê tá ligado, Atom chega e causa seu tormento Agora eu vou chegando assim, viro beat, neguinho Que eu vou chegar nessa porra que esculacha a parceira da nossa cara Que não tem fim Ó Eu vou chegar bolado, aqui na improvisação Nem preciso te atacar Minha rima na sua cara é um tapa sem mão Você é fraco na porrada elevada Você só faz suas porradas, suas rimas Decorada, boladão, eu me engasguei Cê tá tranquilo, eu vou chegando tranquilo Que nem sensei, que nem um monge Eu vou além do horizonte Cê tá ligado, com a cara de babaca, não levo esporte Eu vou chegando, boladão Cê falou que eu sou pela, tu é pela do Felipe Ratti, meu irmão Chegando assim, eu vou gravar um som Eu tô ligado, que pra ele você dá o popozão É foda, moleque, eu vou chegando, boladão Assim, não faz a minha rima, é bom, irmão Cê tá ligado, hoje eu causo seu fim Não adianta, moleque, isso tá bom pra mim Segundo round, direito, meu irmão É o MCGT, aí já tem pantiga Eu vou chegar agora, tô se ligando improvisado Eu sou cober do Felipe Ratti Se tirar foto de Orochi, tá com a cara agarrada Calma aí, amigo Se liga aqui, eu vou falar pra vocês Tira foto de Orochi, que aqui tá agarrado um raio-x O bagulho é sinistro Se liga aqui, eu sou escraço Se tirar foto de Orochi, cê tá com a boca no ovo Calma aí, ninguém Se liga, eu vou falar Tu quer me gastar? Ela tatuou o Mark Tube também, todo fanhado Quem é o seu tatuador, que não representa nada, amigo Eu contigo vai mostrar o meu, pra você não ser inimigo O bagulho é sinistro, se liga na minha rima Você quer me gastar, faz sorriso de cofinha O bagulho é doido, se liga, não usa o truque Aqui o Jahuli é o tipo do YouTube Então se liga, tá sendo Aqui eu vou dizer É pela do Orochi e também pela do 2B É a doido, né? É a doido, né? É a doido, né? É a doido, né?